De plantão, hoje é dia 22 de abril, segunda-feira, estamos iniciando nossos trabalhos, né Dona Lu? Sim. Dona Lu já perdeu um, eu já perdi um, e Dona Lu começou já os trabalhos aqui pegando peixe. Vamos largar a mão de coelho, de ovo, de chocolate. Quero agradecer a presença do Alain Pierre que veio ontem, alegrou o nosso dia, ele com a sua família, professor, grande professor. Aí professor, olha o bonezinho estreando hoje, e dando sorte já para Dona Lu, hein? Danadinha, vou fazer uma pausa e já volto. Alá Dona Lu, chegou um bicho amarelo, olha que top, parabéns mulheres. Obrigado. Para quem não conhece a Dona Lu, elas são as mulheres da minha vida. Eu digo isso porque ela vale por duas, por três. Olha, olha que pegou. Olha. Foi na hora que eu fisguei ele. Beleza. Ui, obrigado. Não. Obrigada.